Agora que tá louco, tá ligado? Aí, destruí-lo Tem um scout embaixo Com uma bala Beleza Vidinha, 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 vidinha Olha o Heavy Opa Vamos meter o louco, ó YOLO Eita porra É uma Reflect Nossa, o médico tá low, volta o médico Olha o Heavy Pega a vida aí, médico Ah, eu refleti, morri Droga Eu tô com um buff O scout vai subir ali, ó Tô voltando aí Radei Tô voltando aí, eu tenho um buff A parte melhor desse buff É que você não vai totalmente Os snipers Faz o que? Eu não entendi Essa é o buff do batalhão Nos backup e você anula completamente O sniper Hum Spade, spade e demo Veja o carrinho Nossa, o médico sobe o sniper Morre e demo, aí Caraca Nossa, melhor buff O scout atrás Spy, spy, spy Não é o sniper Não é spy? E um buff Acabou mesmo, ah não acabou Eu levei um crit, velho, não sei o que aconteceu A tarja do viadão A tarja do viadão, yes Não tem bind de bunnyhop não, né? De o que? De bunnyhop? Não Seria muito útil pro Heavy Meu Deus Você se louca como eu viria muito mais rápido, velho Acabou a bala, mano Não, não acabou não Fodeu, mano Ah, quase matou o Heavy Entrou com a delicia rosa Entrou com a delicia rosa Morreu, morreu Tem sniper soldier heavy chegando Caramba, eu fico percebendo Tem sniper soldier heavy chegando Nossa, mano, quem tá aqui no jarate assim? Ah, não é jarate não É aquela bolsa daquela arma Ah, ela é gay, velho Aquela porra, ela é de... Nossa, tamijado Sai aqui fora Beleza Ela é gay, mano, triste Onde o que? Estamos seguros com o carro Tem? Tem, é um scout Cuidado que tem um Heavy em cima E um Demo ali O cara é a Fish Sei lá, Blato Dropei um gato Uber Vou atrás dele que vai matar o médico Não matei mais Não vai dar... Ah, viado Minicentri Spy em cima Spy em cima Spy de paracha Spy de paracha Spy já morreu já Spy já morreu, o cara tipo tá gritando três vezes Tem cara mijando todo mundo ali, não dá pra ir pra frente não É, aquele maluco, ele tá ali no topo Eu vou tentar matar ele O cara usou crítico um paro Sim, sim Eu tenho um buff Eu tenho um buff Eu tenho um buff De novo Magic morreu? Ai caraca Tem um Ange ali, ó O que é útil com esse buff é o Magic de Kritskrieg Com o Kritskrieg Com o Kritskrieg? Sim Porque você fica... Você protege o Magic com aquela porra lá de... do buff da defesa Mas eu achei que não tá usando o Uber de 55 de dano? 25 de dano lá? Não, não Ah tá, precisa usar aquele outro Eu tô usando buff de proteção Eu devia usar o de ataque então Mas acho que eu não tenho Deixa eu ver se eu tenho Ah, buff banner eu acho que eu tenho um reserva Eu tenho um standard Eu acho que tem um TP ali, viu É, buff banner Vou pegar aqui, eu tenho ali vintage LOL Eu lembro que eu tinha um Strange Festive dessa coisa E eu coloquei o nome de Brazilian's Flag É, tá ventinha velho Pra comprar alguma arma Brazilian's Flag Aí tinha a descrição São hué 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 Can you film my hué? Inhaily É só segurar Inhaily Vamo lá fazer base rape Go 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 Pai Spy 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 Ah, eu vou atrás aqui de pegar o buff banner agora Deixa o botão se defender O carinho esquimar Seu microfone está chiando aí algo É, cagou crítico É, minha internet LOL Spy Spy atrás Nossa O cara cagou crítico, mano Tem que desconstruir essa porra Eu estou usando as alt pra poder farmar mais flutas. Nossa, ele está com 1 de vida, esse pai. De novo. Porque com hoje o dia de coisa, eu posso dropar 1000 robóticos e salves, talvez. Goodehudge, por favor. Minha enusa é de coração, deixa a minha arma piscando, viu? Vem cá, Elon, olha aí. Tô aqui no spawn. Cadê? Eu tenho medalhinha. Fica na base aí, médico. Eu tenho corações na minha cabeça. Aqui o Nuzo está desativado. Que? Aqui o Nuzo está desativado. Inhale, Inhale, Inhale. Mano, eu preciso de um ritual de que o... Que o Fred diz, Inhale my dong. Toda vez que eu acerto alguém, ele grita Inhale. Você não fez isso. Eu sei que você não fez. Não, eu estou dizendo que eu preciso. É, você precisa, mas você não tem. Faz um. Chico não sabe fazer. Nada, ele é só jogar o babuio na... Depois que fez aquela atualização, ele melhorou muito. Ele é só muito estúpido por fazer isso. Chico, quando você estiver com o babuio... Pega o burro aqui. Eu não tenho. Eu tenho, ó. Doinei. Vou morrer. Morri. Backstab atrás. Ah! Não morreu em mim, tenho certeza. Nossa, mano. Morreu todo mundo. Vai pegar... Não pegamos ponta ainda. Foi quase. O importante é ficar grudado nesse carrinho sempre. Tem um TP ali, acho. Tem. Lá no cantinho tinha. Só conseguiu destruir. É, eu ouvi. Tropei um Shadow. Ha, ha. Ah, fui mijado. Ah, isso não é bom. Inhale. Para a defesa, o... Vamos na torre, vem na torre aqui. Vamos lá, é bom. É, toma cuidado aí. Separa, espalha aí, ó. É, vamos. Scott vindo por trás. Tá vazio aqui. Não, cuidado. Tem uma sender. Ah, adoro pegar arma de três tiros para destruir. Espalha de Engie, espalha de Engie. Vamos só distribuir a distribuidora. Que não tá sendo distribuída. Agora sim. Tomei Stab. Agora, boom. Tirei de novo essa porra de montaria da mesma que eu tinha. Espera aí. Eu tirei o dragão lá, verde, Chico. Ah, boa. Vamo, vamo, vamo que eu vou fazer base rip aqui. É só dizer, eu te vendo. Vamo, 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 vamo. Vamo, vamo, vamo. Vamo, vamo, vamo. Vamo, vamo. Vamo, vamo. Vamo, vamo. Vamo, vamo. Ah, sentry não caiu, velho. Tem uma sentry level 1 ali no cantinho. Vai empurrando aí que dá. Vai empurrando. Vamo. Vamo. Aonde? O médico gritou. Ele tava perto da base. Caraca, não carregou o bagulho ainda. E o buff? Tô por frente. Vamos, eu vou dar buff a ela. Ah, eu vou estar sempre no carrinho aqui. Dei buff. Inhale. Agora eu carreguei. Vou soltar. Acho que dá pra fazer o último gato. Vou morrer. Bota com o crítico. Eu preciso de um engenheiro, mano. Caca. Morri. Droga. Eles têm TP em algum lugar. Não sei de onde aquele scout saiu. Eles têm TP. O que sobra aqui de trás? Não, ele tava faz tempo ali. Vem pra direita, médico. Vem pra direita. Ah, já vi onde é. Toda. Vem pra cá, vem pra cá. O engenheiro tem TP no segundo ponto. Lá em cima. Onde tem aquela cura grande. Munição. Aonde? Aonde tem a cura grande. Vem pra cá, fica escondido. Caralho. Eu tô com o médico na direita aqui. Tá com 85. Ele tava ali. Não. E aí, Demo? Acho que é o alien de onde o Chico falou. Craft invent. Cadê aqui? É esse aqui, não é? Porra. Tenho todos os gatos agora. Pode vir, não é? Não tem sentry. Vai empurrando o carrinho aí. Vai empurrando, vai empurrando. Esconde aqui embaixo. Vem pra cá, vem pra cá. Tem scout ali, deixa eu parar e matar ele. O engenheiro tá vivo ainda. Tem um espadinho ali, cara. Eu morri. Você está empurrando o carrinho, né? Pelo amor de Deus. Calma. Tá. Que não seja igual ontem, que a gente fez base rave de meia hora e ninguém tava empurrando. Ah, então. Nossa, velho. Eu tô vendo ele. Dava pra ter ganhado ontem. A Михай沒有 um pouco de nada o acontecimento. Espaço, tipo de coito,i turns. Nosso que é espírito? USTky3カวário. Estai para aquelas. Tá viva, tá viva, tá viva. Viva, viva. Corvo... 96 Himalóquo. Eu vou morrer. Valeu. Ai. Tomei esse tab. Deixa eu tirar essa porra aqui. Eu vou entrar em... Gente, não tem um médico. Mano, eu vou entrar de médica. Tinha um médico aqui. Só tem um. Tem um velho. É que foda. Então, é. Que de porra foi essa, velho? É o Strahd. Você tomou veste de um Spy ou de um Spy? Não, não. Eu to meio... Tá, mas eu soldier parado ali. Ninguém atirou nele, velho. Deixa eu colocar essa porra. Chiroud ou Chiroud. 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 Eita porra, não vai dar não. Tem um sniper aqui, cuidado. Tem um... Tem um sniper aqui, de lá. Eu sei. Eu sei. Ele ta mirado ali. Esconde ali em cima. Sobe em cima. Fica aí. Se me alcança, né? Alcança, lógico. Tá. Eu posso fazer até melhor. Tem certo. Ih, não dá não, não dá não. Oh, crazy dude. Ah, antigamente você podia ficar em cima da porta. Ah, eu sei. Ai Guns, tem um Uber. Podemos ir. Ah, eu acho que tem uma Sentry embaixo de nós aqui. Eu não tenho certeza. Deixa eu ver. Não tem porra nenhuma. Pode ganhar. Não, vai, vai, vai. Tem sim. Segura o Uber. Ae Guns. Você morreu? Não. Ah, bom. Você me salvou com o Uber. Uhum. Ele faz isso de... Ele chega voando e bate em você com lapu no meio da sua cara. Ah. Aqui é um lugarzinho bem fodido pra Sniper pegar. Vai vir Nego por baixo, provavelmente. Ah, eu tô aqui por isso. Spy, spy. Aquele carinha com nome de braboleta e tá de Sniper. É, ele tá de Sniper. Valeu o Bull. Cuidado com o Sniper. O Spy Spy no túnel. Spy Spy no túnel. Mano, qual que é a tecla que fala não serve mesmo? É K, V, sei lá. Acabou a munição. Hum, droga. É. Morri. Tava pensando que era K, mano. Não cai. É K, tira foto aqui. Nossa, tu me agressa. Lógico, eu te avisei, mano. Demo aqui no canto. Valeu, Chico. Spyro. Ok, vamos lá. Ficando com as costas ali. Ah, não tem ninguém ali. Cadê o carrinho? Nossa, o carrinho tá ali já. Ah, nossa, tem uma Sentry aqui. Pode subir lá. Vou ficar aqui pelo carrinho. Nossa. Tô fudido, mano. Carregar. Isso. Falta aquele de comer agora. Hum, tem um Pyro ali, não, eu acho. Eu tô voltando aqui pra cima. Cuidado, Guns. Tá, porra. Vai atrás, Guns, eu acho. Mano, atrás de mim, não. Spy. Spy. Caralho, quanta Sentry veio. Spy de DR. Spy de Spy de DR. Tomou cuidado. Fico aí, Fico aí. Ah, não sei que era um coiso, não era. Spy de Spy de DR de novo. Tá bem de boa. Nossa. Droga. Esse cara tem um HS, mano. Eu acho que tem um nego vindo ali em cima. Se ele vinha ali de cima, só se for que tiver de Uber, porque senão... Tem um Heavy tentando subir. Tem um Uber, Guns. É, fica por aqui. Tudo bem. Vai com um Demo. O Sniper deles tá, tipo, tá onando nossos Sniper. Eu tô vendo, ele tá ali embaixo. Vou ver um Pyro, velho. Eu tô dando Overheal mesmo assim, os caras apanham. Vai agora. Caraca, mano. Fico aí, tem dois... Quer que eu pule aí, Guns? Pula não, pula não. Pula não. Eu ia voltar pelo túnel, mas... Você vai dar de cara com o Sniper lá, mano. Nem vale a pena. Chico, me cura. Foi você. Já foi. What? Matei o Demo. Pulei no túnel. Ah, tem um Par ali, velho. Isso não é bom. Eu tô vendo o hielo. Eu tô vendo o hielo. Eu tô vendo o hielo. Ele vai gastar esse hielo ou vai ficar só de amostra, hein? Nossa, tinha que ter soltado ali. Ele tinha matado um monte. Parece um assalto. Acabou já. Eu tô com o ponto. Vai lá, guarda. Vai, Guns. Tô no Double Death, mas eu tô com o... Ah, eu. É o Heavy. Objuvido, moleque. Eu não tenho medo de Heavy, não. Eu não fico. Ah, também. O Heavy eu levo. Tem um Heavy e dois Spiral ainda. Eu não tenho medo. Boa, Engenheiro. Boa, Nick. Aí, agora. Beleza. Meu Ping. É isso aí, galera. Valeu pelo vídeo e vai começar a Turbine. Eu não vou gravar mais. Quer falar alguma coisa, Chico Pan? É... Isso é frito bacite. Oh? Isso é frito bacite. Também tem isso aí. Valeu e falou.